Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, o babado é muito forte, mas vamos para a nossa vinheta. Tchau, tchau. Só para relacionamento, o povo já me descobriu e eu não, kkkk. Até hoje, na presente hora, eu ainda não me descobri sob aceitação. Eu prefiro ser feliz, então até hoje sou hétero. Então tá aí, gente, a resposta de Oxi Menina. Eu fiquei um pouco na dúvida e não senti tanta firmeza em ela dizer que é hétero, não. Mas é aquilo, né? Cada um sabe o que gosta, o que quer. Na verdade, o que é bom para as suas vidas. É óbvio que a gente tem que respeitar a escolha de cada pessoa. E isso, né, gente, é para todo mundo. Para mim, para você, para anônimos, para pessoas que são conhecidas, né? Isso é para todo mundo. Mas será que realmente, gente, rola isso? Será que Oxi Menina não curte meninos e sim meninas e não abriu aí, né, para a internet, para as pessoas que conhecem ela, para a própria família, por causa da família, gente? Realmente, será que isso procede? Veremos os capítulos finais dessa história. Ou será que não, gente? Será que ela realmente, né, vai ficar nesse off aí, sem dizer, né, se é menino, se é menina? Ou se realmente ela vai ficar feliz em ficar sozinha? Porque como ela disse, né, nos outros histórios, a felicidade também pode ser encontrada sozinha. Põe aqui embaixo o que você achou do vídeo, o like e compartilha. Tchau!